Os Corruptos Este filme foi produzido em preto e branco Versão Brasileira BKS Uma distribuição Columbia Pictures Television A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Senhor Lagana Eu sei que é tarde, acorde-o E diga-lhe que é a viúva de Tom Duncan Eu sinto muito, Senhor Lagana, mas há uma ligação importante na linha particular Uma mulher diz ser a viúva de Tom Duncan Viúva? Foi o que ela disse Sim, aqui é a Lagana Não, agradeço por ter me chamado, senhora Duncan Agradeço Sim, claro, nos reuniremos Mas agora sugiro que chame a polícia O senhor Lagana quer falar com você? O senhor Lagana quer falar com o Vince Stone É a pequena dele, disse que está jogando Não é um chamado social, Debbie Diga para o Vince atender, rápido Claro, senhor Lagana Gosto de dizer ao Vince que o senhor quer falar com ele Gosto de vê-lo pular Vance É ele Debi, por que não vai ver se eles querem um drink? Está bem Eu não sei de seus políticos Mas o tédio é tanto que até eu vou tomar um Dois Debi Feche a porta Alô, Mike Não sabia que era linha particular Senão eu mesmo teria atendido Quando? Quando aconteceu?